Para verificar o nível de açúcar no sangue, os diabéticos precisam de fazer um teste através de uma picada no dedo várias vezes ao dia. Um gesto fundamental, mas nem sempre seguido à risca, o que não é benéfico e pode levar ao agravar da doença. São várias as tentativas para simplificar este processo, pelo menos para os insulinodependentes. Algumas através de um adesivo que se coloca no braço, uma delas por investigadores sul-coreanos. Muitos diabéticos têm a relutância em medir o açúcar no sangue ou darem uma injeção de insulina em público. Um problema para a gestão desta doença. Aquilo que um diabético deve fazer diariamente muitas vezes só é feito uma vez de 15 em 15 dias. Esta técnica é indolor, é pouco visível e é menos estressante. Um adesivo transparente, não muito pequeno, colocado no pulso, controla o nível de açúcar no sangue. Os sensores do adesivo enviam os dados recolhidos, a partir do suor do paciente, para um aplicativo de smartphone que faz os cálculos. Em caso de necessidade, deverá libertar a dose necessária de um medicamento através de microagulhas incorporadas no adesivo. Mas há ainda muito trabalho pela frente. Penso que este dispositivo pode chegar ao mercado num curto espaço de tempo depois do desenvolvimento técnico ter estabilizado e de ter sido desenvolvido um processo para a produção em massa. Para isso é preciso criar novas instalações com linhas de produção e é preciso obter a certificação. É preciso fazer testes em animais e uma demonstração clínica, porque há um medicamento no adesivo que é injetado no corpo. Penso que vamos precisar de mais de 5 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a diabetes afeta cerca de 422 milhões de adultos em todo o mundo, com 1,5 milhões de mortes atribuídas à doença por ano.